Resultado, o Santos chega com perigo, o Caju domina, ficou na cara do gol, olha a chance do gol! Gol do Thiago Ribeiro! Gol do Thiago Ribeiro! O Palmeiras tá salvo, sente só! Vem pra cá, vem a comemoração da Arena do Palmeiras! Quando a gente podia... O futebol é uma coisa impressionante! A torcida do Palmeiras tá comemorando o gol do Santos! É... Nessa hora, esse esporte é definitivamente emocionante, né? É tocante! Olha a jogada do Santos, ó! Caju, Thiago e o gol do Santos!